Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do TV virtual e tenho ótimas notícias para os acionistas da Petrobras porque a empresa acaba de anunciar que vai pagar mais de R$2,86 por ação em breve para os acionistas. E além desse anúncio, vamos analisar indicadores fundamentalistas e o histórico de dividendos da empresa. Por isso que desde já, convido a vocês que se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo justamente para eu entender que esse conteúdo é relevante e continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber todos os conteúdos aqui do canal. Tudo para manter você bem informado para aproveitar as oportunidades do mercado. Então, bora para o vídeo. Bem meus amigos, começando aqui então pelos dados fundamentalistas a respeito da Petrobras, para assim todo o comunicado fazer sentido, a empresa atualmente possui um patrimônio líquido de R$369 bilhões e um valor de mercado de R$461,7 bilhões. O segmento de listagem da companhia, nível 2, e ela apresenta um free float muito bom de 63,25%. Atualmente, as ações ordinárias, PetR3, estão cotadas a R$36,28 com um dividend yield de 15,58%. Vai lembrar que essas cotações são do dia 23 de fevereiro de 2022 e as ações ordinárias da empresa possuem um tag-along de 100%. Já as ações preferenciais, PetR4, estão cotadas a R$34,22 e também entregam um tag-along de 100%. E eu trago essa relação aqui para ficar fácil de falarmos a respeito do custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses. E que inclusive eu ensino como fazer essas contas para qualquer ativo, a qualquer momento que vocês desejarem. Vou deixar o card aqui do vídeo que fala sobre esse assunto e também compara tanto as ações da ISA CETEP, que é a Transmissão Paulista, com a Taesa. E assim, podemos ver que o dividend yield dos últimos 12 meses das ações ordinárias é de 15,58% e das preferenciais 16,52%. Considerando então o custo de aquisição versus dividend yield dos últimos 12 meses, PetR4 apresenta a melhor relação, sendo o melhor ativo para se investir nesse momento. E falando aqui das cotações da Petrobras para o ativo PetR4, simplesmente tem decolado desde 2021. No ano de 2022, o ativo tem valorizado muitíssimo. Apenas do início do ano até o momento atual, PetR4 já valorizou 17,63%. Então, fora os dividendos que os acionistas têm direito de receber, ainda por cima teve essa enorme valorização em apenas dois meses. Mas nem tudo são flores. Trago para vocês o histórico de pagamento de proventos da Petrobras, falando mais especificamente aqui de PetR4. E como vocês podem notar por esse gráfico, desde 2007 até 2020, a companhia não tem feito bons pagamentos de dividendos. Ela só teve essa repercussão toda a partir do ano de 2021, que foi realmente o ano que a empresa passou a pagar mais dividendos. Existe uma razão para isso e eu vou mostrar para vocês. Mas podemos ver aqui que 2020 a empresa praticamente não pagou dividendos e podemos até falar que ela nem pagou, porque ela não aparece com representatividade nesse gráfico. E tem razão para isso, afinal de contas, houve apenas dois anúncios de dividendos no ano de 2020, sendo que um é verdadeiramente o dividendo e o outro é só um rendimento tributado sobre o dividendo pago. Mas se somar os dois, não chega nem mesmo a um centavo. Por isso que nem aparece naquele gráfico. E como eu mostrei para vocês, no ano de 2021, a empresa fez quatro pagamentos, porque aqui também estou retirando o rendimento tributado. Então só podemos considerar verdadeiramente os dividendos e JCP, e que ainda assim alçou a empresa para mais de 16% de rentabilidade apenas com esses proventos. Olhando agora para os indicadores fundamentalistas da Petrobras, trago para vocês a média do setor, justamente para a gente fazer comparação com esses indicadores que temos aqui. E temos que o dividend yield pago em média no setor é de apenas 0,66% e nos últimos 12 meses, PET R4 pagou 16,52% de rentabilidade. Em relação à média do setor, o PL também está muito interessante da Petrobras por conta da quantidade de lucros que ela vem tendo no ano de 2021 até o presente momento. E assim ficando com o PL na metade da média do setor. Já olhando para o ROA, indicador muito bom, porque também ajuda a inferir a qualidade da gestão. Podemos ver que a média do setor entrega menos de 10% e Petrobras muito acima com 13,86%, uma margem líquida excepcional de 34,33%, praticamente o dobro da média do setor. E com todas as iniciativas que a Petrobras tem feito para reduzir sua dívida, ela realmente tem conseguido fazer o dever de casa, conseguindo aqui uma dívida líquida dividida pelo EBITDA de menos de uma vez, com 0,94%, sendo que a média do setor é de 1,12%. E antes de entrarmos nos demais assuntos aqui desse vídeo, quero apenas comentar para vocês que caso você esteja procurando uma boa corretora, especialmente se você procura uma interface fácil de utilizar, justamente amigável para investidores iniciantes, estou deixando o primeiro link aqui da descrição do vídeo e também, num comentário fixado, um link para abrir a conta na corretora Clear, que embora esse vídeo não seja patrocinado pela Clear Corretora, ainda assim, consegui trazer aqui para vocês uma oportunidade de receber 70 reais como se fosse um cashback após o investimento dos seus primeiros 100 reais, mas é apenas uma vez. De todo modo, todo o dinheiro que a gente consegue economizar sempre é bom, até mesmo porque você pode utilizar esse dinheiro para reinvestir, receber mais dividendos e assim começar a sua bola de neve dos juros compostos. Pessoal, e aproveitando o momento, gostaria de convidar a quem puder apoiar o canal a se tornar membro, porque eu habilitei a opção Seja Membro, e além de ser fácil, você pode ainda contribuir com apenas 2,99 reais por mês, ajudando que essas análises cheguem para mais pessoas. E agora trago vocês para o comunicado que a Petrobras fez em relação à remuneração dos acionistas. E como vocês podem ver, esse comunicado aqui foi divulgado no dia 23 de fevereiro de 2022, o qual informa que o Conselho de Administração autorizou o encaminhamento à Assembleia Geral de Acionistas, prevista para o dia 13 de abril de 2022, a proposta de distribuição de dividendos complementares equivalente a 2,86 reais por ação preferencial e ordinária que estão em circulação. E na sequência, esse comunicado deixa uma outra informação muito relevante, porque considerando as antecipações realizadas entre agosto e dezembro de 2021, a remuneração total dos acionistas para o exercício social do ano de 2021 é de mais de 7,77 reais por ação ordinária e preferencial. Ou seja, esse pagamento de proventos realmente é gigantesco, um pagamento absurdo que a empresa está fazendo para os acionistas. E isso tem uma razão, porque conforme eu trouxe para vocês em um vídeo especial falando sobre a nova política de remuneração aos acionistas, também consta que, nesse documento, que o dividendo proposto está alinhado à política de remuneração aos acionistas, que prevê que, em caso de endividamento bruto inferior a 65 bilhões de dólares, a Petrobras poderá distribuir aos acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, que são os investimentos. Inclusive, falei para vocês que os desinvestimentos que a empresa tem feito, justamente para focar no core business da empresa, que é a atuação na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas. Então, esses desinvestimentos acabaram afetando positivamente o fluxo de caixa operacional da companhia. E com isso, como me perguntaram muitas vezes nos comentários do quadro Giro Rápido do Mercado que eu trago aqui no canal, notícias rápidas para os investidores, realmente os desinvestimentos estão fazendo diferença. Até mesmo porque a empresa explica que, em vista à redução da dívida para 58,7 bilhões de dólares, foi possível aplicar à forma de maneira integral no ano de 2021. E para não deixar esse vídeo muito longo, trago aqui para vocês o plano estratégico da Petrobras para os anos de 2022 e 2026 que eu fiz a análise aqui no canal. Inclusive, vou deixar num card que vai aparecer para vocês nesse momento para o vídeo que eu fiz essa análise. E ele está bastante completo e recomendo que os acionistas da Petrobras, ou para investidores que têm a intenção de investir na Petrobras, recomendo muito que vocês vejam esse vídeo do card. Porque, afinal de contas, ele vai dar uma visão para os próximos cinco anos do que a companhia quer fazer e como ela pretende remunerar os acionistas. Mas o parágrafo que acabamos de ler no comunicado ao mercado de remuneração aos acionistas, ele se refere a exatamente esse ponto aqui, que a dívida bruta tem que ser inferior ou igual a 65 bilhões de dólares e resultado positivo acumulado para, assim, considerar 60% do fluxo de caixa operacional, o FCO, menos investimentos que foram realizados pela companhia. Além disso, a empresa vai passar a fazer pagamentos trimestrais com possibilidade de pagamentos extraordinários, que inclusive é independente do nível de endividamento da companhia, desde que não comprometa a sustentabilidade financeira da Petrobras no curto, médio e longo prazo. Bem, então com isso, a Petrobras vai fazer esse pagamento de mais de R$ 2,86 com data de corte no dia 13 de abril de 2022. E o pagamento vai acontecer no dia 16 de maio de 2022, sendo que as ADRs terão pagamento em dia diferente, como de praxe. E nesse caso, no dia 23 de maio de 2022. Um ponto muito interessante é que a Petrobras destaca aqui que esse pagamento de dividendos, que são complementares, será atualizado de acordo com a taxa Selic do dia 31 de dezembro de 2021 até a data do pagamento. E é por essa razão é que aparece o rendimento tributado que vocês viram no histórico de pagamentos de proventos da companhia. E como vocês sabem, a taxa Selic tem aumentado muitíssimo e isso aqui acaba compondo ainda mais a remuneração do acionista. Então, indo para o nosso quadro resumo, para ficar fácil de visualizar as datas, temos aqui que a data com vai ser no dia 13 de abril de 2022. E isso significa que você pode comprar as ações da Petrobras a qualquer dia até o dia 13 de abril de 2022, caso você queira investir na companhia. E isso para ter o direito de receber esse pagamento de dividendos complementares. Você só não pode adquirir as ações depois do dia 13, ou seja, no dia 14 de abril de 2022, porque aí as ações já vão ser consideradas ex-dividendos. E assim, você não vai ter direito de receber esse pagamento aqui. E que, aliás, vai acontecer no dia 16 de maio de 2022, após a data base, no valor de R$ 2,86, que já é o valor líquido. Justamente porque os dividendos não são tributados até a data de gravação desse vídeo. Mas vamos verificar qual vai ser a rentabilidade líquida para cada classe de ativos da Petrobras. Sendo que PET R3, as ações ordinárias, com a cotação de R$ 36,28, vai ter uma rentabilidade líquida de incríveis 7,88% com esse pagamento aqui. E PET R4, cotada a R$ 34,22, vai ter um dividend yield ainda mais alto, de 8,36%. Realmente, um pagamento gigantesco que a Petrobras está fazendo relativo ao exercício do ano de 2021, mas já acontecendo no ano de 2022. E assim, vale lembrar que os R$ 7,77, que foi o pagamento total do exercício do ano de 2021, mencionado nesse aviso aqui, representam 22,71% de dividend yield para o exercício do ano de 2021. E para quem talvez não esteja entendendo por que esse pagamento de dividendos está sendo considerado no ano de 2021, trago vocês aqui para o site de Relações com os Investidores em Ações, Dividendos e Dívidas. E aqui na seção de Dividendos e JCP, podemos ver exatamente o que a empresa está fazendo. Afinal de contas, apesar da data base ser no ano seguinte, o dinheiro que está vindo desse pagamento está vindo do exercício social do ano anterior. E como vocês podem ver aqui no ano de 2021, ano fiscal 2021, não existe o pagamento de abril, apenas os três últimos pagamentos, sendo o de agosto e dois de dezembro, porque a referência do pagamento de abril do ano de 2021 corresponde ao ano fiscal de 2020. Como vocês podem ver aqui, dia 29 de abril de 2021. E o mesmo agora vai acontecer com esse pagamento de dividendos para abril de 2022. Bem, meus amigos, agora eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito da Petrobras, se vocês vão participar desse pagamento de dividendos. E se você já for acionista da Petrobras, peço que você compartilhe suas opiniões e experiências nos comentários abaixo, porque certamente poderá ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Bem, meus amigos, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, e caso tenha ajudado, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e liguem o sino de notificações para ficarem bem informados. E um agradecimento especial para os membros do canal, que favorecem que esses conteúdos sejam feitos para toda a comunidade. Encontre a Baix. E aí Abertura